Meu nome é Marlon, tenho 47 anos e agora entrando nessa nova profissão aí espero atingir novos objetivos, continuar sempre aprendendo para poder atender meus clientes da melhor forma possível e entrar de cabeça nesse ramo aí de imobiliário que é um ramo promissor e essa é a minha ideia.